Eu acho que é o seguinte, agora, Marquinhos, por favor, meu secretário, por favor. Um apresentador que tem um mini secretário de palco e uma miss, Brasil, sou eu. Vem aqui, todo mundo aqui, eu quero que vocês fiquem aqui, ó. Ó, não, vocês vão ficar de frente aqui pra esse paredão. O paredão, o paredão da verdade. Agora é o seguinte, Miguel, vem cá com o tio. Laurinha, vem cá com o tio, dá a mão, todo mundo dando a mão pro tio. Cadê o Guilherme? Dá a mão pra Laurinha, Guilherme. Isso, então é o seguinte, primeiro, vocês vêm atrás, José, Hilda e Dijane, tá? Mas primeiro, nós quatro vai passar o paredão, tá bom? Então agora, Guilherme, você vai falar assim, ó. Vamos abrir a porta da esperança, é você que vai falar, tá bom? Atenção, mas vai falar, enche o peito e fala com amor. Fala com carinho mesmo, tá? Enche o peito, atenção. Agora vamos abrir a porta da esperança. Vai, vem, olha, tudo de vocês. A boneca, olha a cara da Laurinha. Laurinha, olha lá sua boneca, sua ilustre. As bicicletas, tudo que tá aqui é de vocês. Tudo. Olha o videogame, olha o videogame, olha o videogame, olha o videogame. Olha o videogame. Olha as bicicletas, vem cá ver tua bicicleta. Olha lá, olha lá. Tua bicicleta. Pega aí, olha a bicicleta aqui. Vai na menina pra mim, olha lá meu câmera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá. Olha lá. Eita, como é bom ver isso. Mas os meninos são tão respeitáveis, tão assim na deles, que olha só a timidez na hora que recebe. Sabe o que é isso? Isso aqui é filho de gente humilde, com respeito, com educação. Olha, tudo que tá aqui, tudo, videogame, as bicicletas, tudo é de vocês. Obrigado a Thor Bikes. Quero agradecer a Thor Bikes por ter enviado as bikes, as magrelas, tá bom? Muito bem, que legal. Ó, videogame, as almofadas, brinquedo. Ô Miguel, vem cá. É a Thor? A Thor Bikes. Muito bem, ó. Ó, tudo aqui, tá? Tudo de vocês aqui. Muito bem. Agora, pai e mãe. Vem cá. Vem aqui. Bem, você emprestou. Deixa eu ver se, deixa eu ver se eu entendi. Eliane, se eu tiver, ele tinha um dinheirinho guardado na poupança, que eu imagino que demorou bastante pra guardar. Sim, demorou. Tudo isso pra guardar, pra dar uma reforminha na casa. Pois sim, sem dúvida. E aí vem o marido e compra uma sanfona. Foi, eu falei um monte. Eu falei. Eu acredito. Eu falei um monte. Nós precisamos aqui arrumar o teado que tá pingando. Meu, com tantas coisas que tem pra fazer, tu foi comprar uma sanfona logo. Aí eu falei. Pois é. Você ficou o quê? Fiquei com raiva dele. Sabe por quê? Porque a mulher é assim mesmo, tá certo, a mulher é séria. Nossa, espera, porque que história é essa? Tu não toca sanfona? Comigo tá uma montanha aqui de volta. Tava com saudade. Saudade, saudade. Também. Bem, mas a sua atitude de ter emprestado pro Adelso o dinheiro pra ele pagar a carta de motorista. Aí depois, a dupla. Vem cá, vem cá, vem cá, minha dupla. Vem cá todo mundo, meu povo. Fica aqui do lado, aqui, ó. Vem cá, Adelso. Aí, você tinha comprado a sanfona do Adelso, que já não era mais dele. E aí, a sanfona dos meninos que foi perdido lá no carro. E aí, lá no balanço geral, vocês deram a sanfona. Quer dizer, você voltou a fazer o bem de novo. Então, é o seguinte. Você não merece apenas o coração. São os nossos aplausos. O Brasil inteiro vendo você. Você já é um exemplo. Nesse mundo tão perdido, vem um cara agora que brota uma semente. Em todos nós. E, já que você merece coração. Laurinha. Você vai falar assim, ó. Agora. Vamos abrir a cortina pro papai. Você vai falar assim, ó. Vamos abrir a cortina pro papai, tá bom? Atenção. Fala. Vamos abrir a cortina do papai. Abre a cortina do papai, da mamãe. Vai lá, Adjane. Esses 15 mil reais. Que você recebe da Favene. Esses 15 mil reais. É pra ajudar na construção. Eu sei que é o telhado. E a gente fez a conta. Você falou, Geraldo, com 10 mil, daria pra gente fazer muita coisa. Já daria, porque são pessoas honestas aqui. Então, pra quem é honesto, com 4 mil ia fazer tudo aquilo. Vocês imaginem agora com 15 mil reais. Leandro, Favene. Tá aqui o Grupo Educacional Favene. Você sabe que o Grupo Educacional Favene, que é composto por oito faculdades, reconhecido pelo MEC. São mais de 900 os cursos de pós-graduação. E 26 de graduação à distância. A Favene, realizando os sonhos. Eu imagino o que esses 15 mil reais vai fazer, mãe. Vai reformar lá. Tá vendo o que o seu bem fez? Eu só tenho a agradecer. Eu adorei te conhecer. Que outros joseildos e que outras ações. Não tenha vergonha de fazer o bem, se você puder. E parabéns pelo pai de vocês. Tá bom? Uma família linda, abençoada. Isso é o mais importante. O que eu vi lá dentro daquela casa simples, uma coisa. Amor. Muitas famílias. Falta amor em muitos lares. E, cadê minha plateia? Deixa eu ver. Deixa eu ver minha plateia com o Merece Coração. O Merece Coração de hoje. O quadro do bem do Domingo Show. Com esse povo lindo lá. Merece Coração. Mande a sua história pro Geraldo. Olha aqui o e-mail. O Emaíl. Do nosso Domingo Show. Tá bom? Tá aqui. Tchau. Sejam felizes. Deus abençoe. Tchau. Tudo de bom, viu? Tchau. Tchau. Vejo, vejo, vejo.